Aparecendo aqui novamente com uma telinha pra fazer mais um vídeo que eu considero nesse canal ser a nossa sessão de terapia coletiva Fazendo arte enquanto eu bato papo sobre a vida Hoje eu vou pintar uma tela, eu comprei aqui, essa aqui é em formato quadrado, achei bonita Achei bonita, inclusive não tenho ideia do que eu vou fazer E hoje eu trouxe três tópicos, estão anotados aqui no meu caderninho que eu vim apurando o que vocês querem conversar Esses três tópicos eles vão render muita conversa Mudança de carreira e de rumo, principalmente na vida adulta um pouquinho mais tarde do que ali nos 20 e poucos, mudando o rumo aos 30 anos Burnout, preguiça ou procrastinação E o último tópico que eu anotei aqui é sobre comunicação, relacionamento, dificuldade de criar relações Tudo que envolve relacionamento, vou dar uma pincelada sobre a minha visão, o que eu venho sentindo, o que eu venho enfrentando nas minhas relações também Eu gosto muito de pegar os tópicos do que é que tá na cabeça de vocês, porque às vezes honestamente eu percebo que tá se passando Peraí, deixa eu abrir aqui Tá se passando na minha também Porque essa fase em que somos jovens, vida adulta, começando a se entender, dá uma perturbada na cabeça meus amigos Eu não vou mentir pra vocês não, a gente fica muito surtado É muita coisa pra pensar, muita coisa pra surtar, muita coisa acontecendo, ainda mais no mundo moderno né, a gente é tudo pirado Eu vou começar com um papo sobre burnout, preguiça, procrastinação, envolvendo principalmente a área do trabalho, nesses três tópicos aqui E eu acredito que alguns de vocês vão se relacionar com o que eu vou falar A gente vive uma era de muita informação, e eu acho que muita informação, alinhado a isso, causa muita dúvida Estar presente no mundo digital e ter esse comparativo muito fácil da nossa vida com a vida dos outros, dá uma sobrecarga absurda Às vezes até de entender, tipo, será que eu tô no caminho certo, será que eu gosto da minha profissão mesmo Eu vejo pessoas tendo trabalhos perfeitos, rotinas perfeitas, a galera parece que tá tão de boa Eu acho que a era digital dá muito esse sentimento, e às vezes não são tão verdadeiros assim Na verdade, quase nunca Eu tô dando essa introdução de acordo com o mundo moderno e exposição a redes sociais e esse mundo digital Porque eu sinto que isso, de certo modo, acaba afetando muito a qualidade de como a gente enxerga o nosso eu profissional e no nosso trabalho Dando esse leve resumo, entrando na pauta de burnout Pra quem não sabe o que é burnout, burnout ele pode parecer muito com procrastinação e preguiça Eu acho que às vezes até existe essa dúvida mesmo da gente se questionar Será que eu tô em um burnout, ou será que eu tô só sendo preguiçoso, ou será que eu tô só procrastinando essa tarefa que eu tenho que fazer O burnout, ele entra como algo que afeta a nossa qualidade de rendimento no trabalho E não só no trabalho, mas principalmente no trabalho Mas também afeta as nossas relações, as coisas que a gente gostava de fazer e vai perdendo a vontade de fazer Afeta as nossas relações com os nossos amigos, afeta algum relacionamento que você tenha sério mesmo, assim, com seu parceiro ou sua parceira O burnout, ao meu ver, é um estado de colapso mental em que o seu corpo, alinhando com a sua mente, fala que basta A gente precisa dar uma paradinha aqui que tá ficando difícil pra nós, entendeu? O corpo não é tão uma máquina assim quanto você acha que é não Vamos dar uma esparecida aqui, respirar uma fresco Lembra? Que tem um mundo lá fora também pra observar? Não tá lembrando Aí a mente dá um colapso Em se tratando de trabalho, a gente nem sempre vai conseguir ter a escolha perfeita de construir um cenário ideal Porque somos seres que precisamos trabalhar, às vezes simplesmente pra ter as contas pagas Não necessariamente pelo prazer que eu tenho no meu trabalho Ou a paixão que eu tenho no meu trabalho Eu acho que eu conto nos dedos as pessoas que realmente são super apaixonadas pelos seus trabalhos Porque no final, como o nome já diz, é trabalho Alguma parte vai ser trabalhosa, estressante, chata de lidar Por mais que você ame muito a área que você tá E quando você não ama a área que você tá, aí é pior ainda, né? Porque entra num eixo de ter que tirar força de onde você não tem simplesmente pra enfrentar aquela rotina Que você já não aprecia tanto mais Só pra poder ter as contas pagas no fim do mês E esse eu acho que é o contexto que mais pega pra várias pessoas Porque às vezes existe mesmo essa dúvida de tipo Ai, será que eu não gosto do meu trabalho ou será que eu só tô cansado? Será que algumas pessoas amam o seu trabalho Ou sou eu que sou meio que ingrato e tô me sentindo mal na minha rotina, no meu trabalho? E honestamente eu acho que é uma linha muito tênue Vai chegar um momento em qualquer trabalho, como eu tenho falado aqui Que vai ser natural você se sentir cansado Que você não vai ter tanto prazer em fazer esse trabalho Mas também existe sim a possibilidade de talvez você não tá feliz mais com a sua carreira Com o trabalho que você tem E existe um motivo X que você tá nele Acredito eu que seja principalmente o financeiro E parar pra pensar às vezes nessa mudança É desgastante É um movimento às vezes necessário, óbvio Porque vai tirar você dessa zona de conforto Pra colocar você em um contexto melhor Mas é desgastante Mudança gera desconforto É chato às vezes assim É cansativo mesmo Acho que a mudança é gostosa depois que tudo já foi feito Depois que você já tá confortável Depois que você se acostumou e virou sua nova zona de conforto Mas até lá o buraco é mais embaixo Pontuando também Preguiça e procrastinação Preguiça eu acho um estado natural do ser humano É natural que a gente se sinta meio cansado Meio molinho Às vezes tem dia que a gente tá meio assim Ah, tanta coisa pra fazer Mas tô tão gostoso aqui Enfiado no sofá Quentinho, sabe? Assistindo meus vídeos no YouTube Assistindo minha série Meu negocinho Tudo bom Normal sentir preguiça Então não se culpe por isso Porque eu sinto Meus amigos sentem Todo mundo sente Todo mundo tem a preguicinha E tá tudo bem Já a procrastinação Ela entra em um contexto de análise Porque às vezes realmente A gente tá procrastinando Uma tarefa que pra gente já tá meio saturada de fazer Eu percebo que quando eu tô fazendo coisas que eu gosto Eu não procrastino tanto Quanto das vezes que eu tô fazendo alguma coisa Que eu não aprecio tanto assim E aí eu percebo que tipo Ai, tem um sentido na procrastinação Porque às vezes realmente eu não tenho prazer em fazer o que eu tô fazendo Eu tô fazendo por uma obrigação Tô fazendo porque Sei lá, um trabalho chato Mas eu sei que eu vou só pegar minha grana ali Minhas contas vai tá paga Eu tô fazendo por isso Mas que saco, sabe? Dedicar meu tempo pra fazer essa tarefa E eu confesso pra mim mesmo Tipo, ah, eu tô achando chato isso que eu tô fazendo Mas precisa ser feito Então vamos dar um jeito de terminar o mais rápido possível Porque aí eu me livro logo Tirar da minha frente o que tem que ser feito Porque aí eu sofro menos Só que às vezes eu também entro no estado de procrastinação Não vou ser hipócrita com vocês Que é de 8h80 Ou eu tiro logo da minha frente Ou então, minhas filhas Eu vou deixar pra última hora que precisa ser feito E eu vou fazer todo emburrado Batendo o pé como uma criança E aí eu faço na raiva Mas eu deixo completamente pro final Só que esse é o ponto Procrastinação é um contexto que a gente pode analisar mesmo Ah, será que o que eu tô fazendo é meio chato? Será que eu poderia mudar um pouco na minha rotina Essas tarefas que eu tô procrastinando tanto? Acho que eu não tenho tanto prazer com esse trabalho que eu tô tendo Dá pra mudar Vamos mudar esse contexto Preguiça Natural Não se culpe por sentir preguiça Às vezes você é um preguiçoso Que consegue desenrolar as coisas também A preguiça Às vezes eu acho que ela Que ela ajuda a gente a abreviar coisas Porque pelo fato da gente tá sendo preguiçoso A gente quer terminar logo o negócio Pra ficar ali deitadinho, né? Então a preguiça cria na sua cabeça Eu particularmente, né? Sou um preguiçoso E criativo Eu crio a ideia mais fácil Pra terminar aquela tarefa E aí eu vou fazer o mais rápido possível Tá me entendendo? Então as preguiças Às vezes elas têm suas vantagens E aí quando a gente entra no burnout O burnout não é um estado de preguiça Ele pode parecer Para as pessoas que olham de fora Ai, fulano tá meio preguiçoso Fulano não tá rendendo tanto Fulano ficou chato Fulano, sabe? As coisas assim Que olha de fora Mas o burnout, gente Ele é um rolê bem sério É bem sério Eu sei que é um certo privilégio Falar sobre terapia Mas eu recomendo muito Que caso você esteja se sentindo Desse modo cansado Com a vida Se sente sem energia Meio com aquela sensação De que os dias estão passando E você não tá tão presente ali Pode ser que seja burnout Eu me vi em vários contextos Em que na minha vida Claramente eu tava passando por um burnout E a sensação era justamente De sobrecarga E de não capacidade De executar as minhas tarefas Eu me sentia invalidado Eu me sentia cansado Eu me sentia esgotado Afetava o meu sono Me deixava estressado Eu não tinha paciência Pra conversar com as pessoas Eu não tinha Sabe? Era uma sensação muito estranha mesmo De esgotamento E aí quando eu paro pra pensar Na qualidade de vida Que eu tava tendo na época Era uma qualidade de vida zero Não existia vida Qualidade Nada Porque eu tava respirando trabalho 24 horas E a gente tem que lembrar Que além de contas serem pagas Realmente existe o contexto Que a gente tem que parar Pra não fazer nada Sem culpa Sem essa ideia de Meu Deus Não estou sendo produtivo Ai todo mundo tá trabalhando E agora eu não tô fazendo nada Exatamente Agora eu não estou fazendo nada Fazer nada Também agrega muito No fluxo energético Que a gente leva a vida Na qualidade das coisas E aí é onde entra o problema Que eu vejo Desse mundo moderno Porque a gente vê Tanta gente fazendo tanto Conquistando tanto Aspas Porque é muito mais Uma ideia criada na nossa cabeça Do que realmente é Na vida real dessas pessoas Que a gente só tem acesso Ao recorte deles Na vida online Mas gera essa necessidade Na nossa mente De tipo Meu Deus Eu tenho que fazer isso Eu não posso parar Trabalha enquanto eles dormem Sabe? Esse papo assim Ai É óbvio gente Que a gente tem que Que a gente tem que ser proativo Que a gente tem que saber Usar bem o nosso tempo Que a gente tem que saber Conquistar as nossas coisas Você sabe muito bem Quais são Quais são as suas ambições O que você quer conquistar Só você entende Isso é uma coisa Que só você entende Mas Você se respeitando Como um ser Como qualquer outro Nessa natureza E nesse mundo Você tem que entender Que tem coisas que vão além De ser produtivo A vida não acontece Só no trabalho A vida é sobre se relacionar A vida é sobre saber Rir A vida é sobre saber Se entreter Às vezes é isso Você pega um quadrinho Que nem eu estou fazendo Aqui agora Pera aí E sai batendo tinta Com o pincel Pra que eu estou fazendo isso? Pra nada Nada é gostoso Nada é ótimo também Ser produtivo é ótimo Criar coisas é excelente Trabalhar é muito bom Ganhar dinheiro é bom demais Mas fazer nada Só pela vibe Que nem quando a gente era criança Lembra quando a gente era criança? Que a gente brincava Não foi quem vai brincar de pega-pega Que a gente brincava de esconde-esconde Botava a cabecinha ali na parede Eu contava até 20 E depois ia procurar os amigos Pra quê? A gente fazia pra nada Pra se divertir Pra passar tempo Pra rir É bom que soa também E na vida adulta A gente tem muito isso, né? De tipo Nossa, como a gente é maduro Nossa, como eu tenho obrigações Nossa, como eu estou ocupado Nossa, como eu tenho coisa pra fazer E às vezes a gente está cheio de coisa assim pra fazer E nem faz, né? A gente só quer Às vezes mostrar pros outros também Nossa, como eu estou muito ocupado Muita coisa pra fazer Muitas reuniões E aí De 10 reuniões que você tem na sua cabeça pra fazer Fez duas no dia De 20 tarefas que tinha pra fazer Fez três E não morreu Conseguiu me entregar as coisas ainda assim Mas aí cria essa ideia De nossa, como eu sou muito ocupado E você acredita nisso, viu? Cuidado na mentira Que você conta pra você mesmo Que você acredita Então sobre essa pauta É isso que eu tenho a dizer A gente tem que aprender A ser inútil também Eu estou amando Tem dia que eu tiro pra ser inútil Fazer nada Me desconectar um pouco De redes sociais E tá tudo bem O mundo não vai acabar Se você ficar um dia Sem responder o e-mail Gente, eu levo muito a sério A coisa do abstrato, né? Eu não sei porque eu estou pintando Os cantos da tela Estou um pouco confuso Com a minha própria arte Vamos ver onde é que isso aqui vai dar Às vezes eu fico meio confuso Se vocês conseguem me entender, gente Que é tão difícil Às vezes explicar sentimentos Minhas opiniões no início Mas vocês estão entendendo, né? Vão entendendo Porque às vezes eu sinto Que esses dias assim Eu falo tanto Que eu não sei Se o pessoal está pegando Meu raciocínio Mas eu espero que pegue Se não pegar A gente é tudo doida junto mesmo Então tá tudo certo Eu tava vendo aqui Que a trinça vermelha Já tá em situação de barrinho Aí eu vou ver aqui Quais são as cores mesmo É rosa com amarelo Mas eu não tenho rosa Azul com vermelho Da roxo O azul É, mas e o vermelho? Misturando dá pra ver Uma cor aparecer Xuxa quebrou tudo Quando era criança Arrasou Mas eu esqueci a letra Eu não sei mais fazer as cores Não tenho tempo de pesquisar no Google Vou tentar espremer um pouquinho aqui Pra ver o que é que sai Sai uma quantidade até boa Mais do que eu imaginava Aqui, ó No cantinho Deu certo pra pegar um pouquinho do vermelho E só pra gente finalizar Um tópico alinhado a esse primeiro tópico Que eu trouxe É um que eu recebi Um seguidor especificamente Ele trouxe a questão pra mim De que ele tá com 30 anos Acabou de fazer 30 anos Tá muito incomodado Com a posição que ele tá na vida De mudar de carreira Ele fica inseguro De recomeçar Fazer do zero Se ele fez a escolha certa Em começar do zero E eu percebo esse medo Em muita gente Vocês não tem ideia Assim, toda vez que eu faço Um dia de conversão Principalmente quando eu troco Um papo com vocês Sobre carreira no geral Eu vejo muita gente que fala Ah, eu tô infeliz Com o rumo que eu tô levando No profissional Queria mudar de carreira Ou então eu tô estudando Pra um curso novo Mas tô com medo E gente, a gente nunca vai ter certeza Do que a gente quer fazer Ou do que a gente pode ser Mas ao longo da vida A gente vai conseguindo Construir certezas Do que a gente não gosta E do que a gente não quer fazer mais E tá tudo bem Descobrir Que você tentou Por um tempo Algo Escolheu um curso Quando você tinha lá Seus 18 anos 20 anos Começou Se formou na faculdade E reconheceu depois de um tempo Que não era pra você Que aquela área até gostava Você era curioso De saber sobre aquele assunto Mas quando se trata De trabalhar mesmo A longo prazo Você não tinha mais prazer Com aquilo E tá tudo bem Começar do zero Que na verdade Não é o zero Eu acho muito Agressivo Quando a gente fala assim Ai, tô começando do zero No sentido de que Você perdeu Você falhou Não é assim Às vezes a gente começa Do zero por outra ótica De aprender algo novo De tudo Tá tudo bem Começar um projeto novo E tá tudo certo Mas eu percebo Que tem muita gente Que é muito bruta Com consigo De se colocar na posição De Nossa, eu falhei E agora eu tenho que arrumar Um novo rum Nossa, eu errei Enquanto as pessoas Estão dando certo Olha, eu ainda tô Eu ainda tô Tendo que estudar algo novo Tendo que fazer um curso novo E pô, para pra pensar No teu próprio trajeto Tipo assim Tu teve uma certeza Quando tu tinha Teus 20 e poucos anos Tu escolheu fazer uma faculdade Tu terminou essa faculdade Tu começou a trabalhar Passou um, dois anos ali Vamos supor E aí tu reconheceu Que não é mais pra tu Tu percebe a riqueza disso De tipo Pô, eu Construí um conhecimento Esse conhecimento Nunca vai deixar de ser seu Por mais que você não trabalhe nessa área Que agrega na sua vida De certo modo Por mais que você Ai, não gosta Não vou usar Agrega Tudo agrega E aí agora que você tá Com seus 30 e poucos Você decidiu Mudar seu rumo Como pode acontecer De novo aos 40 De novo aos 50 De novo aos 60 Enquanto a gente estiver vivo Essa ideia Da gente achar Que a gente é Alguma coisa Eu sou isso E ponto É a coisa mais idiota E burra que a gente faz na vida Eu já fiz muito isso Eu já fiz muito isso Eu sou assim Eu sou isso Não, a gente sempre está sendo Alguma coisa A gente está sempre Eu sempre falo isso com vocês Mas bota na cabeça A gente está sempre sendo Alguma coisa E quando esse estou sendo Não faz mais sentido Na nossa vida A gente muda A gente troca A gente termina A gente aprende algo novo A gente se estimula Em um ambiente novo E aí beleza Agora você vai Arrumar prazer Nessa sua nova rotina Que você acredita Que vai fazer mais sentido Para você Mas ó Pensando no cenário de competição Que eu acho que é É nosso A gente entrar nesse Nesse modo de raciocínio Esse competir Tipo Ai, será que está muito tarde Eu fazer uma coisa nova Isso e aquilo Pensa pela ótica do seguinte A tua vida não vai parar Agora com 30, certo? A vida continua Enquanto esse mundo não explodir A vida continua Até que chegue sua causa natural Que você vai partir Para outra realidade Mas até esse dia acontecer Esse momento acontecer Você está vivo E o tempo vai passando Então não é melhor Nesse tempo passando Você está fazendo alguma coisa Que seja mais harmoniosa Com a forma que você quer viver Que você sente Sua intuição Está gritando Pô, acho que a gente Deveria fazer isso Eu digo a gente Que é tipo Você, o louco na cabeça E o eu físico Aqui no planeta Terra Então a gente tem que Bolar um negocinho aqui Para ficar mais feliz E aí vai lá e faz Porque a partir de agora Por mais Ai, está tarde Tá, então na sua cabeça Está tarde Mas pelo menos agora Está fazendo algo Que lhe dá mais tesão De viver Está me entendendo? E aí eu tiro por mim mesmo Assim Olha quantas fases Nesse canal Eu não tenho, gente Pelo amor de Deus Eu acho que eu tenho Dá o meu seguidor aí Que me segue desde 2016 Quando eu comecei A postar vídeo aqui na internet E eu tinha, sei lá 100 inscritos me acompanhando Mas tem uns desses 100 que ainda me acompanham Até hoje Eu fico abismado Eu acho muito foda Olha quantas vezes Eu não mudei Quantas vezes Eu não trouxe Uma nova versão de mim E quantas outras vezes No futuro Eu também não vou mudar Com outras coisas Que eu posso aprender Que eu quero Me colocar A nível profissional A nível de criação Qualquer coisa Está tudo bem a gente mudar Mas ó, saindo desse papo de carreira Futuro Preguiça Procrastinação Vamos falar agora de questões De comunicação Relacionamentos Criar laços Sentimento de solidão Acabar namoros Acabar amizades Acabar tudo isso E assim vai Vamos lá Agora a barra pega Que eu sei que isso aí Toca na ferida de todo mundo Pra dar um pouco de contexto Nas pautas que eu quero Elaborar melhor Aqui nesse vídeo Eu vou criar um cenário E esse cenário é o seguinte Às vezes a gente está Num relacionamento E acontece muito De a gente se decepcionar Com a pessoa Se decepcionar Com o que a gente esperava Que aquela pessoa fosse Ou vice-versa Também existe o cenário De situações Em que a gente queria Ser melhor entendido Por algumas pessoas Preso um pouco Naquela esperança De que a pessoa Ela tem que entender Tudo que se passa Na nossa mente E por consequência Essa pessoa vai tomar atitudes Que a gente espera Que ela tome Sem necessariamente Saber comunicar isso Sem necessariamente Educar a pessoa Em como a gente gosta De se relacionar Em como a gente gosta De ser amado Uma das coisas Que eu mais tive que aprender Até por conta do meu trabalho Como um comunicador É saber usar palavras Diretamente relacionadas Ao meu sentimento E saber explicar sentimento É uma coisa que é muito difícil Para algumas pessoas Por vários motivos Tem gente que tem bloqueios Às vezes na questão De saber ser vulnerável Ser vulnerável Para uma pessoa Num a um No olho a olho Ali Direto É muito difícil Às vezes De você confessar Algumas coisas Que você queria De você confessar Às vezes a sua necessidade De você pontuar Algumas coisas Que lhe incomodam Naquelas relações E quando eu falo De relações Gente Vale para todas as áreas Mesmo Sabe Tipo Seja relação Com a nossa família Seja relação Com um namoro Seja relação Com uma amizade Um colega No trabalho Qualquer coisa Um dos tópicos Que eu mais recebo É de muita gente Nessa questão De não conseguir Se sentir amado Achar que as relações Que a pessoa Nunca foi suficiente Ou que faz algo de errado Ou na dificuldade mesmo De se relacionar Acabei de conhecer uma pessoa A gente namorou Por seis meses E não deu certo Hoje em dia Na minha perspectiva Para falar de vocês Eu preciso falar de mim Afinal Opinando sobre vocês Eu estou falando sempre de mim Não adianta A gente fugir muito disso Porque quando você opina Também sobre a minha vida Você está falando mais sobre você Do que sobre mim Eu Às vezes eu achava Que eu era uma pessoa Muito difícil de se relacionar De tipo Cacete velho Eu tenho 26 anos Eu nunca namorei com um cara Por exemplo Por longo tempo Tipo um namoro mesmo Já tive ficantes Que poderiam se tornar namorados Mas aí Com muita comunicação A gente percebeu Que Não era bem assim Que as coisas funcionavam E que o nosso relacionamento Não tinha muito para onde ir Todo relacionamento É uma troca Ele é uma troca energética também Que às vezes é só estar ali Mais sintonizado Na mesma energia Mas é também Numa troca Do que a gente espera Nessa relação A gente cria essa expectativa E essa expectativa Tem que ser alinhada Só que às vezes Também tem essa expectativa Que é uma expectativa Irreal É algo assim Que é fantasioso Na sua cabeça Que não existe E eu percebo que isso É o problema De muita gente Nos relacionamentos E eu percebi também Que eu passei muito por isso Com algumas pessoas Que não tinham Uma comunicação tão clara Também não tinha Uma clareza Dos seus próprios sentimentos A nível de Conseguir fazer Eu entender bem O que era Que eu poderia esperar Daquela pessoa Eu percebo que existe Muito essa ideia De tipo assim Ai Eu acabei de conhecer Fulano Tô super apaixonada Por fulano A gente se conheceu Faz dois meses Então vamos começar A namorar E tudo mais E aí No meio do relacionamento Às vezes as coisas Que possivelmente Eu acredito muito Que é muito difícil Às vezes rolar Essa conexão tão rápida Acontece Acontece Não vou dizer que não existe Acontece super Mas às vezes É muito difícil Com pouco tempo Dois meses Assim A gente já alinhou A expectativa De tipo Meu Deus Essa pessoa É a pessoa Que eu quero passar A minha vida inteira Num momento caloroso Da paixão Normal a gente sente isso Afinal a gente tá apaixonado Tá rolando uma coisinha legal Pros dois lados Só que quando entra Na questão de convivência A gente vai conhecendo Aquele outro lado da pessoa E aí é onde entra A expectativa Porque tem aquela versão Por quem você se apaixonou E tem a versão real Do que a pessoa é E não tá se alinhando Com o que você esperava Que ela fosse E aí é onde entra Às vezes A crise de muito relacionamento Que é querer mudar A essência Do que a pessoa é Eu acredito sim Que existem coisas Dentro de um relacionamento Que podem ser mudadas Baseadas na conversa Só que tem coisas Que são da essência Da pessoa Não tem como Eu pedir pra mudar Um exemplo Eu tenho um modo Muito firme De me comunicar E aí pode ser Que algumas vezes Eu tenha um tom grosso Na minha fala Então vamos supor Meu namorado Chega pra mim e fala Ó a gente teve uma conversa Ontem Você falou assim Assado Eu não gostei do tom Que você falou E eu não achei Que eu vi grosso Na minha cabeça Então é natural Que por respeito Do relacionamento Que eu consiga Entender E me policiar melhor No meu tom Quando eu for abordar Algumas conversas Com essa pessoa De como é que eu expresso Meu sentimento Se eu não estou pesando Um pouco Na raiva também Quando eu estou Falando de algo Que me magoou De algo que eu não gosto E talvez eu poderia Falar de modo mais leve Esse é um ponto Que pode ser trabalhado A gente muda Outra coisa É eu estar num relacionamento E uma pessoa chegar Pra mim e falar assim Ó eu não gosto Quando você Tá numa roda De amigos comigo E você ficar Fazendo piada Eu acho que você Tá alegre demais Quando você Tá fazendo piada Não gosto disso Acho que você Chama muita atenção Eu sinto ciúme Do seu trabalho Porque você tem Exposição pública E aí você recebe Muita cantada E tudo mais Eu posso mudar isso Eu posso mudar Minha carreira Porque a pessoa Não tá feliz Com o que eu tô fazendo Não Eu posso mudar Minha essência De uma pessoa Que gosta de fazer Gracinhas, kikikis E palhaçadas Não posso Então aí a gente Entra numa crise Da pessoa Tá querendo me construir Uma versão do que ela Projeta na mente dela Que eu seja Mas eu não sou E aí eu não vou Ficar tentando me encaixar Nessa expectativa da pessoa E isso vale pra gente também Porque às vezes Nesses relacionamentos Que a gente entra Sem conhecer tanto A pessoa assim E isso de conhecer também É muito louco né Porque eu sempre sinto que A relação ela vai mudando As pessoas vão mudando E a gente vai sempre Conhecendo a nova versão Do nosso parceiro Só que eu acho que é isso Eu acho que a relação É uma dança Que tem que estar fluindo ali E que tem que ser saudável Pra todos os lados Só que eu vejo Muita gente enfiado Em relacionamentos Que não estão mais felizes assim Só porque tem um medo De estar só Só porque tem um medo De como é que eu faço Pra construir um relacionamento Com outra pessoa E gente Eu honestamente percebo Que o mundo digital E a era moderna Deixa a nossa cabeça Muito perturbada Achando que na vida real As coisas são tão simples Quanto acontece Na internet Tô falhando miseravelmente Aqui pra poder tirar Essa tinta branca Que a bichinha foi com Deus E o que é que eu quero falar Com isso Num mundo digital Pra gente ter acesso As pessoas A gente basta Mudar de aplicativo Entrar nas redes sociais E conversar com alguém E aí acontece também Essa facilidade De fazer amizades virtuais De se conectar com pessoas Num mundo digital Pessoas que moram Em outros estádios Pessoas que moram Em outros países Seus amigos virtuais Ou até mesmo amigos Que moram na sua cidade Mas vocês falam muito mais No mundo virtual Do que na vida real E o que é que acontece Na vida real A gente tem que entender Que pra se manter relações Existe disposição A gente tem que estar disposto A cultivar uma relação Isso requer tempo Isso requer reciprocidade Isso requer atenção Pra uma relação Ganhar força Eu preciso dar energia Pra aquilo Tudo na vida É assim Pra um trabalho dar certo A gente tem que dar energia Pra ele Pra você fazer uma semente Vingar de uma plantinha Que você tá criando Você tem que botar uma aguinha Colocar ela na posição do sol Entender o ritmo dela E ela vai ali Florescendo E criando um negocinho Se a gente parar Pra analisar A vida é como a natureza Sério mesmo Se você repara O movimento das coisas Assim a gente percebe Que nas relações Ela tem muito a ver Eu dou em viajada De vez em quando É porque eu tenho Ascendência em câncer E Vênus em peixe Gente Eu sou meio Do time da água Mas eu tô Pra vocês estarem pegando O fluxo aí Do raciocínio Nossa Eu tô dando Uma pinceladona aqui Com branco Adorando a vibe Gente eu tô gostando Muito do resultado Que tá ficando isso aqui Qualquer dia Eu vou comprar Um telão enorme Pra pintar Uma tela gigante Assim que eu mostrei No vlog anterior Dos Duncan Diaries E ó Eu fico de olho Que o YouTube mostra pra mim A quantidade de gente Que tá assistindo os meus vídeos Sem se inscrever no canal Se inscreva rapaz A gente tá aqui falando De criar laço E relacionamento E nem comigo Tu tá querendo virar amigo Aí fica difícil Fica difícil Voltando ao assunto Na vida real A gente tem que dar Essa atenção extra Saber cultivar Essas relações Que façam sentido Pra você também Porque não adianta também Só manter ali Um relacionamento Que você já não tá tão feliz Você tem que mandar mensagem Pra esses amigos Você tem que chamar Esses amigos pra sair Não ache só que as pessoas Tem que ir até você Ai ninguém me manda mensagem Então ninguém gosta de mim Também não vou mandar mensagem Pra ninguém Você fica só As pessoas são ocupadas Você é ocupado Mas do mesmo jeito Que você sente a necessidade De ser chamado As pessoas também Têm essa necessidade E o que custa Você mandar uma mensagem Querer construir uma relação Eu percebo muita gente Principalmente galera De cidade grande Gente que mora aqui em Londres Gente que mora em São Paulo Ai São Paulo é muito difícil De criar afeto Londres é muito difícil De criar afeto É óbvio que é natural Em uma cidade Que é gigante Que é conhecida Justamente pelo foco De trabalho e tudo mais Nessa velocidade Nesse ritmo de trabalho É natural que as pessoas Estejam muito ocupadas Porque de fato A maioria das pessoas Estão naquele lugar Pra isso Pra trabalhar Pra fazer dinheiro E as conexões Se tornam mais difíceis Mas não significa Que são escassas Ou que são impossíveis E eu falo por mim também Porque assim Eu me vi Ai me mudei pra Londres Muito difícil me conectar Com as pessoas Só que eu também via Que eu não fazia Muita questão assim Eu acho que eu criava Muito mais um drama Na minha cabeça Do que de fato Um plano de ação Tipo ó tá Tô com esse problema Como é que eu resolvo ele Vai mandar mensagem Pra galera no trabalho Será que dá pra criar Um afeto com essa pessoa aqui E aí vamos falar Com a fulana ali Vamos chamar a ciclana Pra sair Será que ciclana Tá livre nesse domingo Eu tô livre domingo Será que tem algum amigo Pra ir E ser vulnerável também Se abrir com essas pessoas Tirar um pouco Essa relação do superficial Pra gerar conexão A gente tem que trazer Às vezes pontos Que conectem a gente Às vezes um pouco Uma ideia sobre sei lá Ou um sonho que eu tenho A pessoa também tem Essa meta E a gente se alinha a isso Às vezes no trabalho mesmo Dá pra se unir com essas pessoas Só que óbvio né A gente fica muito Naquela relação corporativa Na vida adulta A gente respeita muito isso Do corporativo Do ambiente da empresa Do ambiente do trabalho E aí não rola De falar com fulano Falar com ciclano Será que fulano Toparia sair comigo Acho que não Porque ele tá muito ocupado Porque eu vejo Que ele é muito ocupado Na empresa Só que é isso Mesmo do jeito que você Tem uma personalidade Nesse ambiente de trabalho Que você é super profissional Certinho fazendo as coisas As pessoas também tem Fora dali a história é outra E aí fora dali Pode ser que você crie Essas conexões com essas pessoas Tem que ter atitude Tem que ter movimento Não vai As pessoas não vão adivinhar O que acontece na nossa mente Nunca E isso é uma coisa Que eu converso Com todos os meus amigos Principalmente Sobre A gente saber Criar O nosso relacionamento De como funciona Pra os dois lados Saber impor os nossos limites Saber impor as nossas necessidades Saber impor o que a gente gosta O que a gente não gosta O que a gente aceita O que a gente não aceita Se entender também Nas relações E aí a gente vai Construindo isso Senão de fato A gente acaba caindo nesse contexto Dessa sensação De solidão E isso machuca Às vezes não ser escutado Não ter alguém Pra dividir alguma coisa Machuca Eu mais uma vez Falo por experiência própria É muito louco Porque toda vez que eu pego Os tópicos que vocês mandam pra mim Geralmente é alguma coisa Que eu tô passando também Ou que eu passei Mas é isso Eu me vim várias vezes sozinho aqui E eu não gostava de estar só Me cansava de estar só Às vezes eu tinha Às vezes eu só queria um amigo Pra fazer companhia mesmo De ir no museu comigo Observar uma telinha Às vezes eu tinha uma ideia De um vídeo pro canal E eu queria dividir Antes de postar esse vídeo Eu queria dividir como amigo Pra ele me dar uma opinião E às vezes eu não tinha Essas pessoas pra me escutarem Às vezes eu não tinha Com quem dividir E não é legal Não é legal Então eu tive que ter Esse movimento de Pô, tô me sentindo só Reconheço que eu tô me sentindo só Não tô feliz De levando a vida assim E eu quero Fazer algo Sólido Quero criar Relações sólidas Que eu posso contar Um amigo que eu posso Pra casa dele dormir lá Quando eu tiver afim Pra assistir um filme Vou mostrar o resultado pra você Ó O que é que se entende Disso aqui Nossa Como é que eu vim Parando esse resultado Pelo amor de Deus Mas ó Uma coisa que eu analiso Muito bem É que às vezes A cabeça da gente Complica muito mais a vida A vida tem questões Que faz a gente pensar Que faz a gente se questionar Mas No lugar de pensar Muitas vezes Gastar tanto tempo Pensando E se martirizando Colocando você Na posição ruim De lugar escuro Tenta colocar ações Que te tirem Desse ambiente E que possivelmente Solucione Esses problemas Porque aí a gente Vai construindo Certezas melhores E é melhor Do que criar Suposições Principalmente quando Envolve relacionamentos Às vezes a gente Fica nisso Eu acho que Essa pessoa Não gosta de mim Eu acho que Essa pessoa Tá chateada comigo Eu acho que Essa pessoa É assim Assim Assado Melhor do que Se eu acho É ter certeza E pra isso O que a gente faz Pergunta Aí a pessoa vai responder Ela sempre vai ter resposta Nem sempre o que a gente Quer ouvir Mas vai ter Gente a minha câmera Descarregou Talvez o enquadramento Mudou um pouquinho Mas enfim Agora eu não lembro O que eu tava falando Se tem alguma coisa Pra concluir Me perdoe Eu queria muito pedir Que você se inscrevesse Nesse canal Que faça parte Dessa comunidade Caso não faça parte ainda E me acompanhe nas redes O meu arroba é Duncan McRinda Em todas as redes sociais Quanto vocês pagariam Na tela dessa? Comente Aguardando E ó A gente se vê No próximo vídeo Desse canal Viu? Nós somos brother A vida é massa E vai ficar tudo certo Sempre Sempre tudo fluir Pra melhor Garanto pra você Mas a gente tem que dar Um jeitinho também Porque milagre Não acontece assim não Meu filho Ok? Tchau